Olá telespectadores do BBB Descendentes, hoje nós vamos ter o desafio na cozinha com a Rainha Má, com a Audrey, Eve e Mal, o Carlos não vai participar do desafio porque ele já participou de outro paredão, mas agora vamos para a cozinha falar com as participantes deixa eu voltar para o meu posto lá na cozinha que é aquela gorda da Ursula, já deve estar apresentando todas as participantes a Audrey vai ter uma participaçãozinha especial também, com o feitiço que vou jogar nela agora ela não vai poder participar e só eu irei fazer a minha receita sozinha, assim a Audrey vai sozinha para o paredão eu e a Mal formamos uma ótima dupla, Ursula mas já era de se esperar, querida, vocês são os favoritos do pessoal de casa não é mesmo, telespectadores? Vocês não acham a Eve e a Mal a favorita de vocês? agora vamos falar com a Audrey e a Rainha Má já cheguei, querida, desculpa o atraso nós que vamos ganhar, não é mesmo, Audrey? não, não acredito nisso, meu cabelo está brilhando, vocês todas estão brilhando o que é isso? Está ficando escuro lá fora? gente, o que aconteceu com o meu cabelo? ah não, eu não posso ficar feia em rede nacional ai meu Deus, eu tenho que me olhar no espelho ah não, 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 não pode ser, não pode ser acho que vamos ter que fazer o desafio sem ela não, 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 não isso não é justo a Audrey não participar ela vai ser eliminada por sua causa devo concordar com a Mal a Audrey precisa participar desse desafio e não irá participar com o cabelo daquele jeito deve estar bem pior que o meu bom, vamos ver o que está acontecendo no banheiro Audrey, meu Deus do céu essa não a Audrey desmaiou, dá pra alguém fazer alguma coisa? Mal tenta ver alguma coisa no seu livro de feitiços pra ver se você consegue acordar a Audrey você tem alguma coisa a ver com isso, Rainha Má? eu? euzinha? não ai, mas aonde será que está meu livro de feitiços? será que eu coloquei aqui nesse banheiro? mas eu acho que eu não colocaria não ai, licença, Audrey hum, não hum, eu também e agora, onde será que está? não está em nenhum desses armários aqui opa, ai meu Deus, eu pisei nela sem querer desculpa mesmo desmaiada, ela só apronta comigo olha, eu achei o livro mal vai, 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 acorda ela de uma vez voa lá que dor de cabeça o que aconteceu? ah, deixa eu levantar pera, eu lembro eu estava olhando no espelho ai meu Deus, o meu cabelo está horrível mal você não consegue arrumar ele pra mim? olha, eu acho que nem o feitiço do cabelo bonito vai funcionar nisso daí acho que você vai precisar lavar mesmo nós poderíamos te ajudar Ursula, está escutando a gente? o que você acha dessa ideia? a gente podia lavar o cabelo da Audrey lá na piscina uma ótima ideia, Ivy bom, vocês podem descer e lavar o cabelo da Audrey, sim enquanto isso, daremos um tempinho nos desafios e vamos ver o que vai acontecer aqui na casa podem começar vocês não vão zoar ainda mais o meu cabelo nessa água não é mesmo? Audrey, fica quietinha deixa a gente cuidar do seu cabelo vai dar bastante trabalho não achei graça nenhuma vão logo primeiro vamos molhar ele inteirinho na água ai depois a gente passa o shampoo e fica lavando ele aqui mesmo que bom que tem bastante água e a água está bem fresquinha tem que lavar bem isso é, pois é, tem mesmo nossa Audrey, como que você pôde deixar seu cabelo ficar assim? você acha que eu tenho culpa mal dele ficar assim? eu... do nada ele ficou desse jeito e... ai meu Deus, cadê minha tiara também? depois você vai procurar agora a gente vai cuidar do seu cabelo relaxa Audrey ora, 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 ora então estão lavando o cabelo dela? hum 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 acho que vão conseguir resolver mas eu tenho que interferir nisso a Audrey não pode ganhar de mim não se preocupe com a Audrey, meu amorzinho fazer malvadezas com ela não vai mudar o fato que você vai perder aqui no BBB Descendentes você tem que pensar muito bem no que você vai fazer a Audrey não é uma ameaça para você e você sabe muito, mas muito bem disso você sabe que as ameaças são a minha filha e a sua querida filhinha então faça alguma coisa e ganhe esse prêmio para nós o vingarmos de todos de uma vez como que eu vou fazer isso se você não pode participar do programa mais para me ajudar? queridinha, eu estarei em todos os lugares é só você pedir ajuda posso fazer alguma travessura com a sua filha para eu te dar uma demonstração? hum, pode agora e Vi, é mais shampoo você não faz nada direito aqui vai ficar melhor de despejar mais e vai caindo seu cabelo inteiro ah, opa, opa, opa não, eu tô eu tô toda molhada essa não ninguém mandando me obedecer mas eu devia vocês são muito engraçadas não acredito que vocês se molharam de propósito tem por trás de tudo isso que tá acontecendo tudo isso mesmo tem várias coisas estranhas acontecendo aqui nessa casa e eu vou descobrir quem é socorro, ele vai embaraçar todo mal opa então telespectadores foi esse o BBB Descendentes de hoje vocês viram que aconteceu muita confusão mas quem será que tá fazendo isso? e eu quero saber pra quem vocês estão torcendo me conta aqui nos comentários tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau